a transmissão sim é bom o que que vender aqui cara que tem que ter alguma coisa de duas mãos aqui mas deixa eu ver a grana não tem dinheiro pra isso? não tem dinheiro não cara tá público, agora tá público deixa eu ver aqui é uma arma de vagabunda, deixa pra lá não sei que tinha alguma merda ali mas não tem nada é uma porcaria bom vou tentar aqui vou tentar aqui vou matar os bichos aqui vou matar os bichos aqui bichos alimento já tem um bichos ali na frente mini bichos vou dar uma resetada nas habilidades já já vamos lá chegando aqui e o life o life o life peraí rapaz esqueceu seu café com leite meu bicho vai ficar com leite ai tem uns carinha jogando magia ali de cima ali vai ficar atrapalhando ali vou tentar pegar eles primeiro se der né peraí meu filho ai ele ficar jogando magia de longe não é mas agora você fica andando dando volta bicho olha o life chill hein não podemos fazer isso precisa de habilidade mais forte né o bicho está dando uma caetada ali de leve né mano é começou a dar um dano pesado ó ativou o buffer ai o bicho começou hein e agora eu vou ter que dar uma caetada nele aqui e agora eu vou ter que dar uma caetada nele aqui sem trolar bicho ele está querendo me trolar sim opa pronto level 10 level 10 por isso deixa eu ver aqui o que que a gente coleteu uma espada mishuruca levo 14 personagens astúcia beleza é é nada pra gente usar assim guardar isso aqui aqui tem uma parada aqui pra nós aqui é bom eu acho que eu vou começar mano não sei mais tartaruga aqui mano isso aqui é bom tem life chill né acho que é dano em vitalidade deixa eu ver vitalidade deixa eu ver aqui se tem algum life chill aqui eu acho que tem sim tem aqui desse aqui que precisa de converte saúde converte saúde é resistência e tira absorção tá dano de veneno tá life chill esse aqui né cara tem dingo aqui lembrei é precisa azul e vermelho isso aqui dá não é é eu vou ter que mexer em algumas coisas básicas aqui depois eu vi isso de direito é mas isso aqui eu acho bom é evitar morte imediato e se botar isso aqui de cara é bom cara para facilitar para facilitar nosso jogo então e depois a gente foca nas build mesmo finalizamos aqui eita 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 tem que falar com o cara aqui embaixo para poder para poder entregar esse quest aqui bem e nível 10 beleza beleza agora a gente pode pegar outra classe chamã não inquisitor não guardiã da luz isso aqui é mais não combo muito com minhas habilidades não exato que tudo nesse jogo comba né velho então tipo não combar é é falar mentira deixa eu ver aqui eu acho que vou fazer soldado com um negócio que aqui tem coisa interessante aqui até aqui é uma padrão isso aqui que a gente quer cara ó quanto mais ataque esse melhor a gente vai tirar um saúde físico é quanta um ponto aqui é dando físico é vai ser isso aqui eu vou para o necromante um diamante isso aqui, isso ali vamos lá seguir em frente para a próxima quest deixa eu ver o que temos aqui o cara está pedindo para fazer alguma coisa ali não provei nada não tem mais quest não, agora tem que seguir em frente ir para outra área área de cara esse bicho aqui que não vai atirou minha defesa estou precisando de uma arma melhor cara nossa acho que já tem um elmo melhor aqui uma bota melhor aqui também é é temos uma esbagaceira bem, bem fugidinha fazer grana tem um lobosomem no meio aqui essa caverna aqui eu acho que é a caverna de onde onde eu onde frentei um zumbizinho que é aqui mesmo aqui não tem nada não se joga você sempre joga com mapa aberto o bicho está fraco aqui o bicho está fraco aqui o level 6 porra ó ó tem tampa ali acho que a gente tampa em bora então tem tampa ali, acho que a gente tampa em dificuldade tem dificuldade no inicio assim bem easy pra fazer esses troços bom o que eu não posso fazer? acho que eu vou para baixo ali primeiro dar uma limpada para o lado de cá acho que aqui não tem nada não é, não tem nada não vamos lá de baixo aqui já pegou um objetivo ali né agora acho que aqui não tem nada não vamos lá caçar outro bicho desse aqui outro monstro desse apesar que tem um rato aqui que dá dano pra caralho eu acho que é dentro dessa caverna aqui mano não sei não sei se eu tanco ele não vou botar uma bagaceira aqui vai lá vale beleza bom dia com uma boa caçar um bicho aqui agora vamos ver aqui e aqui velho tem até uns bicho nojento ali muito bicho cara vamos lá monstro pra caramba deu pra um negócio que presta ali eu acho vocês estão se curando né vocês estão se curando né obrigado pelo like ai fire eu nunca vi esse diabo patente ou diabo que patente ou esse estilo de jogo grindown é um ele é um jogo muito bom praticamente eu prefiro ele do que diabo ia mas tem dois minibons mano um minibons menor e outro maior iiiiiii será que algo acontece isso aqui acho que não tomando porrada os dois assim pelo menos eliminar um primeiro e é bom pra caramba e já é mais difícil assim que diabo não tem aquela poluição de habilidade não só vamos ficar jogando spamando na habilidade mais estratégicos aqui o bicho tá bugado aproveitar que ele tá bugado trocar aqui em algumas coisas vou até pegar uma nuva aqui azul ah galera agora vai sair tudo pro gamepad será que vai prestar será que vai prestar ué mas que bicho esse dá pra tancar bicho hein esses jogos aqui é maneiro é um jogo que você se diverte aí tranquilo mas vira e mexe as vezes você fica meio enjoado ah bicho ah bicho corre corre tá morrendo começa a aumentar o dano né tá morrendo começa a aumentar o dano e aí olha lá aí não né vai bicho dá pra pegar leve o vídeo né meio escroto isso olha lá olha o dano que o bicho dá mano quando tá morrendo e aí e aí morreu bicho miserável mais arma vagabundo aqui o escudo mas é que não tô usando two hand então tem mais arma aqui nível 12 nunca upo pô e aí eu não me atualizei ainda não aquele dia falei lá mas não deu pra atualizar não ai não assisti ainda não ia tá em qual episódio já eu vi aqui um level 12 eu tô no level 10 ainda falta dois níveis mano então os anéis vagabundo aqui ué cadê o outro? tá aqui não aqui já não tem mais nada acho que dá uma olhada aqui embaixo pra ver porra mas dessa temporada é o 79 já? isso aí é total né ai vão enfiar um monte de coisa né e aí trair o máximo possível pra finalizar eu vou enfrentar isso aqui vamos ver se eu consigo ai meu deus do céu ai não mano vem covardia comigo por isso rapaz rapaz ai o problema é que esse jogo aqui os bichos são filha da puta mano os bichos são um filha da puta te fecha mesmo te prende te faz um monte de coisa coisa que o diabo não faz os bichos te prende mesmo não tá nem aí foda-se venham por trás pela frente e te deixa preso ali isso é bom e ruim porque não tem arma nenhuma pra enfrentar esses gramas tô com uma arma de merda aqui puta que parou isso é uma arma melhor aqui tô quebrado nessa ó tem uma arma aqui que pede físico minha arma é leve o que? nossa minha arma é muito ruim cara sério mesmo vou pegar essa aqui deixa eu ver se eu 150 de físico 150 de físico? 155 comprar essa ah eu não tenho dinheiro né pô jogo o cara junta ali ó economia ali tudo ó o jogo fala você não tem dinheiro suficiente deixa eu ver quanto preciso isso aqui mano como que eu ta pedindo isso aqui? caralho eu ta pedindo muito o olho da cara maluco esse jogo é louco apesar que eu to com preguiça né tô jogando PC sim mano chacal fala ai mano beleza? deixo muito longe pra subir ah tá episódio 1 vou botar mais no detalhe né ó o menu aqui isso aqui é simples pô sabe isso aqui que é muita coisa né? não pô é tudo simples aqui atributos básicos os itens aqui equipamento status de resistência e aqui tem a janelinha aqui de defesa golpe status mostrando status não tem muita coisa não MMO que tem isso aqui habilidade é bem simplesão né? cara só precisa de uma arma que presta mano vou ter que ir lá de novo não tem o que fazer eu acho que é de teleporte pra outro lugar mano pra lá ó joga no PC hein chacal ah na hora de comprar aquilo ali é também não tem muita coisa não é costume cara você não ta acostumado a jogar esses jogos assim aqueles jogos que tem muita coisa assim que eu não curto muito é aqueles jogos de como é que se diz cara? é não tem aquele jogo de celular lá que tem uns gastadores tem um monte de informação igual o MMO também o MMO também tem muita informação você abre a parada e é muita coisa nossa aquilo ali te deixa até perdido eu to pro outro lado né cara é pro outro lado aqui é bem simplesão bem fácil de entender eu vou ter que continuar com essa arma de merda aqui mesmo não tem outro jeito apesar que aqueles bichos lá não é obrigada a enfrentar aquilo não o que que eu peguei aqui? deixa eu ver se tem alguma coisa pra colocar aqui estaca de gelo deixa eu ver o deixa eu ver aqui o tipo de dano do meu personagem dano físico eu não to com bônus nenhum dano físico dano de aí sim tá investindo no treinamento né é uma boa hein dano de eletricidade isso aqui é estatua de vamos ver vou tentar encarar aquilo lá de novo eu acho que vou tomar na cara onde sucata? cadê a... acho que tá do outro lado mais moscas ah mano... onde eu entrei que hora? estranho não fui pra cá não eu hein tipo... ah uma pessoa dedicada ao treino né cara disciplinada eu tenho um aluno assim também e treina pra caralho treina dois, três, quatro tipos de arte marcial eu falo mano se cuidado que você vai se matar é novo um e vinte e poucos anos então tem que ter tempo de descanso também pra pra ganho aumentar o rendimento é uma coisa difícil né cara é... meio difícil pegar a pessoa e dedicar pra uma coisa é uma das coisas mais difíceis do ser humano ter dedicação naquilo que tá fazendo tem que virar costume depois que você tratar com o costume assim é... é difícil você não... de... de deixar de fazer só se tiver algum... algum imprevisto alguma coisa assim essa habilidade não está pronta olha tem uns bichinhos aqui mano vai lá bichando a gente tem que fazer uma porrada mas o que a gente faz evoluir é dedicação né cara treina uma coisa que é repetida as pessoas não gostam de repetir as coisas né é... ele acostuma mas ele é meio perguiçoso nosso cérebro é meio perguiçoso com o tempo pra adulto tá ligado pra criança não é tão assim não adulto é um... a gente depois que a gente sabe o básico as coisas ficam um pouco mais é... digamos opa que que é isso aqui não mais devagar começa a rejeitar porque assim já sabe o necessário não precisa de mais entendeu aí você tem que treinar isso é uma coisa treinável você tem que mostrar você tem que ter controle né tem que mostrar que você precisa daquilo ali ah deixa eu ver aqui não tem as pontes eu vou botando soldado aqui apesar que é tem umas habilidades que eu não... eu vou pegar só passiva daqui mano ah sim cara os jogos ocupam muito tempo né cara então as pessoas deixam de fazer outras coisas importantes pelo menos uma vez, duas vezes na semana é legal fazer né cara a vida é equilíbrio a vida é equilíbrio se você se dedicar muito a uma coisa só você perde algumas coisas isso que é complicado é aquela coisa da dedicação também é a controvérsia saúde é uma coisa muito ampla você precisa de muita coisa tanto mental, física, emocional emocional é é é parada porra, mas está errando tudo ataca fogo aí mesmo ataca fogo aí mesmo né tá bom assim né opa deu bastante tempo eu até jogo mais eu jogo mais do que isso cara ah é tem gente que gosta né de interagir, conversar, fazer amizade né eu, eu, eu custo ajudar as pessoas também em jogos assim trabalhar trabalhar mesmo com vídeos essas coisas eu trabalho na semana final de semana eu fico de boa hoje mesmo aqui isso aqui eu estou me divertindo tá ligado fazendo isso aqui mas a maioria das a maioria das partes do meu tempo eu faço vídeos de jogos essas coisas assim é trabalho né então pego aí de segunda de segunda a sexta mais ou menos né sexta eu já não faço não aí já faço vídeos né edito essas coisas dá um pouco de trabalho isso quando você vê já é tarde já aí tem que fazer outras coisas né dia a dia a gente tem um monte de coisa para fazer mas na internet a galera procura mais essa questão da cooperação né interação trocar ideia tu curte mais é live né cara apesar que a maioria curte mais interação em tempo real tem uma calça aqui não 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 cara ainda deve o 12 e também trolando jogo level 15 e nada que presta apesar que eu peguei um chip bom ali agora hein e aí e a caverna que eu morri eu já não sei onde é mas é lá para trás eu acho que ele não não é embaixo não não tá aparecendo uma eu gosto né tem gente que gosta de assistir mais vídeo né do que interagir e a pessoa que já gosta mais interagir com com influência ali né cara vem aqui olha ali só fica vendo vídeo pá vem aqui olha ali só fica vendo vídeo pá vem aqui olha ali só fica vendo vídeo pá e aí e aí e aí e aí porque a influência é o que é o que é o que fala do youtube mesmo entendeu querendo ou não você acaba influenciando o seu conteúdo não tipo assim e não diretamente o que que a pessoa tá querendo passar né você não tá influenciando assim ah você tem que ser um viciado ah você tem que ser nada do tipo tá ligado você tem que jogar esse jogo não é mais a questão do portão jogando o jogo que a pessoa troca ideia ali e fala porra o jogo é bom jogo é bom pá acabo de convencer na entre aspas que aquele jogo é jogável né é um jogo que eu tô fazendo o jogo também às vezes eu tô formando alguma coisa de alguma forma assim é desse setor agora tem tem umas coisas tem outro tipo de canais que que é justamente focado em influência mesmo né cara opiniões os canais de política de entretenimento em relação à informação de algumas coisas assim né jogos é mais lúdico é mais de você trocar ali mas você passa com algumas informações também da forma de jogar e ele falou que jogou vinte 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 e oito mil horas de um dos com online é eu acho que eu acho que eu tenho que cinco mil cara muita coisa vai ter que jogar isso aí mais de 10 anos não é mais de 10 anos não é isso que é possível eu não sei se é possível eu não sei se é possível é muita hora eu não sei se é possível isso aí não e aí não a gente não joga direto tipo vinte e quatro horas não dá velho a gente tem que comer fazer necessidade de lavar as coisas fazer um monte de coisa não dá até tipo assim uma coisa que eu sempre falo quando você faz demais uma coisa a tendência de a gente estressar e rejeitar também bate um uma sensação de rejeição cara então eu jogo eu joguei muito tempo melhor cara e tipo eu tinha cinco eu tenho cinco mil horas cara coisa de quatro anos né quatro cinco anos jogando assim não direto mas por isso que eu tô falando a média eu jogava até bastante jogava tipo umas 12 12 11 horas por por dia tá ligado eu tô falando vinte mil horas é muita coisa não dá isso aí isso aí é bravo demais e aí e aí a vez o cara ganha para isso né cara e mais só que tá vestindo 100% né vou te falar uma coisa é a do cara né é o que ele quer né que escolheu e aí e eu não tenho muito criticar que as pessoas e pode fazer mal vai provavelmente faça faça mal para ele mas é o gosto dele né é o que ele quer é uma coisa que a gente não pode intervir muito não e a única coisa que a gente pode fazer é deixar de lado né é igual jogando no local e aí você tá jogando um mole aí você tá ali com o cara você fala mano não faz isso não e tá jogando um bote um maluco faz isso não não vai não ao cara vai lá e vai depois eles tinha que faz uma merda toda que que adianta se discutir um cara desse não vai não adianta discutir não você tem que ir lá simplesmente ignorar o cara bloquear da multa essas coisas aí e aí ah tá era um inscrito é ai tá aí difícil aí já é diferente é tem os cara que gosta de aparecer cara e tem tem os especialistas eu chamo de especialista né o cara que sabe tudo faz tudo já faz mais de tudo é o que faz você perguntar conhecendo ele vai ganhar sempre vai ter mais argumento que você mas então pessoal tipo que você tem que aprender ele dá né simplesmente se você ficar perguntando por que por que porque ele vai chegar a hora que ele vai surtar e ele não consegue falar tudo pode ser ativar com todos os ataques de arma padrão tá tô com isso aqui só não sei se tá ativando direito isso aqui não eu acho que sim pô aquilo ali já foi vai ter essa habilidade aqui que eu tô usando não sei se depois eu reseto tá vou botar um ponto aqui e um ponto aqui que eu quero pegar passivo ali na frente e aqui focar nessa habilidade aqui agora e então como eu te falei tem coreano que se mata aí né jogando nessa aí é vício né uma pessoa viciada isso é um vício né cara é um vício 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 de coisa ruim vício maléfico que você não tem controle mesmo entendeu igual se eu tivesse viciado em uma droga ali então consegue ficar sem vire e mexe você tá fazendo aquilo ali o que que esses bichos estão fazendo aqui ó o bicho já tá me travando mano caralho mano esses bichos aqui são meio diferente hein e aí bicho não trava não ó já travou bicho tanque na porra mano qual é bicho qual é qual é meu deus do céu tá me dando ah um correu esse 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 carinha aqui é o que aí um corre o outro tá morrendo correu acho que dois consigo tancar hein olha só isso é que eu preciso eu tenho que equipar mano esqueci de equipar eu vi os bicho aqui que tava conversando e esqueci de equipar essa habilidade não está pronta oh meu filho eu tenho que botar ele de ataque padrão aqui no mas tem a classe 28 mil ficaria com um corpo muito bonito é ué se ele tivesse investido nisso olha só que beleza ele ia ser cara quem se dedica muito não alguma coisa a gente tem tipo igual aqui tem uma arma melhor deixa eu ver se tem alguma outra arma aqui é igual atleta atleta é uma coisa saudável não tá ligado as pessoas vindo mestre pensa que atleta é uma coisa saudável não é o cara se desgasta pra caralho a vida é um equilíbrio cara você tem que se dedicar não só uma coisa às vezes tem período que você dedica assim periodicamente você vai dedicar algumas coisas pra poder ter um ganho pra ter que estudar pra prova passar pra uma matéria aí você dedicar mais que outras coisas mas uma coisa periodicamente agora quando você dedica demais uma coisa você tem um desgaste grande com o longo do tempo por ter fazer um ficar repetindo várias coisas né e deixando de fazer outra tá dá pra botar uma espada e um escudo até agora hehehe é esse cara é louco pô não carinha vem cá bicho agora tu tá correndo né vem cá então agora tô com uma arma melhor e um escudo furreca eu não vou fazer espada e escudo não fica muito ruim acho que bota de churrand mano tem que dar um dano eu quero dar um dano e regenerar assim e aí e aí e aí então é como eu falei se o cara fazer vinte mil horas bebendo cerveja pode ter certeza que saúde dele tá tá no limbo e aí ele é barrigudo se não for barrigudo a saúde dele é tá na merda cara cardio dele colesterol o açúcar né monte de coisa é um monte de coisa e também tem a questão também infelizmente todo mundo consegue fazer tudo né não dá pra conseguir ter condições de fazer tudo não dá tem gente que não tem condição de fazer uma academia não tem dinheiro tem gente que não tem condição de programar sua atividade ah cara é igual é igual uma coisa que 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 eu falo com as pessoas cigarro cigarro é uma desgrama cara cigarro nem poderia ser comercializado cara isso ai é por causa de dinheiro mesmo cara além de matar a pessoa mata quem tá perto também pior né mata quem tá mais próximo é eu tô ligado é eu tô ligado astúcia bom de companheiro não tô usando companheiro apesar que isso aqui tudo aqui nada pra mim funciona tem uma resistência aqui de bobeirinha é cidade de ataque qual que é é isso aqui não vou tirar isso aqui tá isso aqui eita e shit essa bagaria arma vagabunda aqui não vou usar arma de fogo a lua aqui beleza tá dando vitalidade é é é é é é tem que pegar um horário ali que é é é que você se consegue se enquadrar né pra fazer as coisas e eu não funcionam bem eu não funcionam bem quer ver vou lá de muito da noite a noite eu não consigo treinar muito não é pra mim bate um certo design também é um período que o corpo tá entrando em repouso né tá diminuindo um pouco a carga pra mim é um dos melhores horários pra treinar é a parte da manhã da manhã pra tarde ali horário muito bom pra treino mas isso aqui eu vou trocar em vou escolher o melhor aqui espirito resistência de fogo do estado de ataque então o estado de ataque é interessante só que esse aqui dá mais status interessante físico pá né esse aqui é melhor essa bagagem aqui então tem umas coisas aqui no começo não tem como vou vender essa bagagem aqui que eu não vou usar isso tá isso aqui também a galera gosta da noite é que o pessoal dá né o horário que o pessoal dá porque trabalho a parte do dia é a noite só vai pra academia a noite nem muita opção né tem pessoas que saem antes do trabalho vai pra bem cedinho vai pra academia são poucas mas a maioria prefere a fazer isso aí vindo de um item aqui peraí essa luva aqui deixa eu ver se vai fazer a diferença a maioria prefere durante a parte da noite mesmo tá mais acesso tá mais acessível pras pessoas acho que aqui não consigo mais bom falar nisso eu tenho que ir no bábulo ali que eu tenho alguma coisa cara deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui tem alguma coisa aqui que eu possa pegar vamos ver agora ah ih mano esse aqui ó acho que eu não vou ter nada não hein vai não não muito anel hein você vai ver que isso passa a coisa pra cá Aqui a gente não tem nada ainda não Isso aqui só pega... Qual mais baixo? É vinte e pouco, né? É vinte e pouco Obrigado pelo like aí, gente Obrigado pela presença de vocês Aqui eu acho que eu não tenho muita coisa não, mano Ó Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que presta Copo de escudo Esse aqui eu posso até colocar Energia Ó, esse aqui eu acho que vale a pena colocar Um atributo ali No começo aqui, botar essas paradas aqui Acho que é interessante Dano físico Saúde É É É É Isso aqui É É isso aqui que a gente vai colocar De Boa Neste aqui É status, né? Então a gente coloca ali Joga pra dentro Quanto mais, melhor Eu acho que Eu acho que Eu acho que aqui Eu acho que não tem mais nada não, né, cara Tá precisando de alguma Acessórios aí, mas Deixa quieto Acessórios Não temos nada que presta agora Ih, porra, mãe Tô com uma Ombreira velha ali Cara, né, uma pessoa de trocar de ideia Conversar é bom, cara. Mas eu não sou um tipo de pessoa que conversa muito não, eu converso assim, tem hora que eu gosto de ficar na boa. É igual, tipo, fazer vídeo, fazer vídeo, você tem que falar, né, cara, é complicado às vezes. Às vezes você tem que estar naquele dia, você falar, hoje eu tô pra falar, hehehe. Tá dando as porradas, deixa eu ver se tá ativando a habilidade. Acho que deve estar ativando a habilidade, né, eu não consigo ver, pelo menos a gente mostrar aqui. Porra, eu não gosto de jogar com escudo nesse jogo. Apesar que tem as habilidades aqui com shield, né. Deixa eu ver. Ah, não é do seu interesse, né. Aqui tinha um negócio aqui em cima. Deixa eu ver aqui. e aqui pra cima que tem um negócio de uma caixa e é o mesmo gênero né é que é slash rpg a ação só que o patch of design pain of design patch só fala é ele é mais e mais é assim cooperativo ele é mais online esse aqui já é um jogo que o online dele não é tão assim elaborado outro já lá você já tem que tá online entendeu isso aqui você joga off de boa o diabo do like e é bem por aí e isso aqui é para galera que gosta cara esses jogos assim são me nichado e na grande massa não vai gostar de jogos assim não o grande massa gosta de batom royale shooter né jogo de tiro moba que a galera gosta muito rápido e mesmo ela também tem uma galera grande tá ligado o jogo maioria dos jogos cooperativo assim e tem uma massa grande massa jogando geralmente são jogos gratuitos os jogos que já não vai para esse lado é vai é nicho né não é me nichado e aí 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 o cara não gosto de botar ataque básico não vou até tirar isso aqui um mouse que prefiro andar só no mouse do que é atacar no mouse anda atacar andar o mouse e aí e aí rapaz eu tô segurando grana precisando comprar um celular eu tô fazendo economia para conseguir comprar um celular e eu tá um lixo provavelmente vou segurar a grana até pegar um celular que preste e aí o meu tá na merda fevereiro que é do álbum da ringue que vai sair e aí o que é que não tem nada eu ia pegar eu peguei alguma coisa aqui eu peguei não sei o que é que eu peguei vamos lá vamos fazer alguma coisa ah é eu ia trocar aqui a habilidade básica vou botar para atacar aqui e botar aqui só para andar velho prefiro assim e aí e aí e aí o que 300 pontos jogo é e aí e aí e aí e aí e aí o que tá com essa aqui tá ainda preciso coletar mais coisas e aí o que eu vou dar uma aqui ó e agora na vida real essa porra você vir trabalhando juntando item não tem dinheiro essa porra e aí e aqui rapaz cadê o dinheiro para isso o problema é de não e ao spoiler eu não tenho muito problema com spoiler não problema aí as pessoas por olhar tá ligado é tipo assim você vai na internet ali já tomei algum spoiler de série já só porque tem uns filha da mãe né que já num título e já coloca em mais de um título para dar spoiler e esses aí são mais filha da puta da internet tem um monte de cara que faz isso o cara que já bota o título fulano morreu ou sei o que lá que cara vai voltar tá ligado e aí eu tô batendo agora só no atalho aqui eu tô pensando esqueci que eu troquei e aí é complicado cara e aí assinando isso assim eu não vou atrás de spoiler não e tem muitos jogos que saiu que eu não sei nada de jogo e geralmente por causa disso mesmo o que é isso ali que estourou ali a habilidade e aí e aí e é uma habilidade da arrumadura eu já falei chica pau deixa deixar minha cachorro sair mas pode é fome e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto